1 João capítulo 5 versículo número 19 E eu quero falar para você que de repente vai chocar aquilo que eu vou falar porque às vezes nós procuramos a paz você já deve ter visto isso escrito em algum lugar e falou assim olha, eu abro a mão da minha razão para ter paz eu abro mão de qualquer coisa para ter paz e às vezes nós procuramos um lugar para ter paz aí eu vou tal lugar porque o lugar é tranquilo, é um lugar de paz mas quando eu estou falando de paz, eu não estou falando do tipo de paz que o mundo dá eu estou falando do tipo de paz que Deus é quem dá e quando a gente percebe, e muitos de nós, não somente da igreja mas muitas pessoas procuram em algum lugar encontrar a paz aí eu vou encontrar paz no trabalho eu vou encontrar paz nós precisamos de tudo isso mas eu quero nessa noite te nortear, te direcionar que a paz que você procura que Deus tem preparado para nós não está em nenhum lugar aí fora e aqui no livro de 1 João capítulo 5 versículo 19 a bíblia que eu estou usando é revista e atualizada diz assim sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno se o mundo inteiro está no maligno pertence a ele não o mundo, não foi criado por ele mas o sistema que rege, a política que rege do mundo é do maligno se eu for atrás para procurar a bênção de Deus no mundo eu vou encontrar somente aquilo que o maligno oferece aí você vai falar assim pastor, começou a ficar meio difícil sabe mas é a realidade se o mundo jaz no maligno e está escrito na palavra de Deus Deus é o único que sabe todas as coisas e se está no maligno o mundo então eu preciso me enquadrar eu preciso me encontrar para que essas bênçãos de Deus venham a acontecer na minha vida eu quero reforçar esse lugar é abençoado porque você é uma bênção amém? e bênção quer dizer riquezas ou realizações tanto na vida material como também na espiritual só que como você e eu nós somos pessoas ansiosas e por causa dessa ansiedade quando nós chegamos no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 6 a palavra de Deus diz que nós não devemos andar ansioso irmão se a palavra de Deus diz que não é para nós vivermos ansiosos não andarmos ansiosos nós temos ansiedade ansiedade é o desejo de conseguir alguma coisa que eu ainda não tenho então aqui você deve estar ansioso ou ansiosa por algo na sua vida mas você diz para mim pastor, o que eu vou fazer então com a minha ansiedade? eu conheço pessoas de tão ansiedade ansiosa que é que ela foi parar no hospital passando mal você acredita que existe pessoas que por causa da sua ansiedade por causa do desejo de realização de alguma coisa ela acaba sendo levada a um hospital por causa daquilo que se provoca é uma criança que eu disse a ela um dia olha eu vou te dar um presente eu tive que levá-la no hospital é a minha filha ela começou a passar mal de uma forma que teve que levá-la para o médico e nós somos ansiosos quando está chegando alguma coisa seja boa ou ruim nós entramos de uma ansiedade que Deus fala que nós não devemos ser mas se eu sou ansioso o que eu faço então pastor? a Bíblia mesmo nos responde em Filipenses 4,6 não andei ansioso de coisa alguma mas em tudo porém seja conhecidas diante de Deus as vossas petições o vosso desejo o vosso pedido de que forma? pelas orações e pela súplica com ações de graça quando eu sinto me ansioso por alguma coisa eu, você nós sentimos assim algo que eu gostaria que acontecesse está para acontecer mas não aconteceu ainda eu fico ansioso como que faz? eu tenho que me dirigir a Deus e contar aquilo que está me ansiando aquilo que está me deixando ansioso e o problema de nós como ser humano muitas vezes nós contamos todos os nossos problemas para todo mundo e Deus passa a ser o último da nossa lista quando vem alguma coisa na mente nós devemos Senhor eu apresento isso está aprovado pelo Senhor posso fazer mas as vezes nós não agimos com esse comportamento e as vezes por não ter esse comportamento de apresentar a Deus nós nos tornamos infectados por uma ansiedade incontrolável que nós não conseguimos nem trabalhar no nosso dia a dia realizando coisas simples que já estávamos acostumados por causa da ansiosidade a palavra de Deus continua nos ensinando ainda no versículo 7 e diz assim e a paz quando eu apresento a Deus com orações e súplicas com ação de graça ele diz e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo guardar a mente e o coração a nossa oração tem que ser dirigida a Deus para que a minha ansiedade não prejudique o meu coração e a minha mente porque é uma forma do inimigo entrar na nossa mente e nos desestabilizar pessoas por causa de ansiosidade fica nervosa ou come demais ou come de menos trabalha demais ou trabalha de menos dorme demais ou dorme de menos tudo é um extremo e Deus e Deus nesta noite está falando assim qual é a sua ansiedade qual é o teu desejo conta para mim fala para mim porque eu vou ajudar você a vencer isso não deixando isso te prejudicar o coração e nem a sua mente Deus nos dando uma orientação Deus aqui nos ensinando a viver a cada dia nós temos negócios a fechar nós temos viagem por fazer nós temos situações que precisam ser resolvidas mas por causa de uma ansiedade muitas vezes nós não conseguimos parar para pensar alguém poderia dizer assim fulano está chegando você já ouviu isso? a ansiosidade que a pessoa está chegando parece o Chaves fica já viu isso na TV? ansiosidade não consegue pensar e depois chega no final das contas ah tá bom ansiosidade nos impede de pensar ansiosidade nos impede de ter uma linha de raciocínio lógica e progressiva que vá à frente quando olhamos para o problema da nossa vida pode ser com o marido com a esposa com o filho qualquer situação se nós não pararmos olhar e identificar o problema e falar o problema é desse jeito e eu preciso encontrar uma saída dele e olhar em todos por completo eu posso tomar uma decisão errada e muitas de nós aqui tomou decisões erradas por quê? porque não pensou pensou mas não pensou por completo não esperou por completo a realização é um processo a palavra de Deus diz ainda no livro de Filipenses capítulo 4 versículo 13 Deus está dizendo que eu posso todas as coisas mas como que eu posso todas as coisas sendo que essas coisas que eu quero não dependem de mim a gente olha para a Bíblia a gente vê muitas mulheres que eram estéril não tinha medicina não tinha inseminação artificial não tinha o avanço tecnológico que tem hoje mas como que essas pessoas do passado na sua vida simples resolviam seus grandes problemas buscava aquele que tem solução para tudo buscava a presença de Deus a palavra de Deus aí você vai falar assim mas pastor eu tenho algumas facilidades as facilidades que existem hoje não anula o poder e a ação de Deus sobre a nossa vida não substituiu não é porque nós temos tecnologia que a tecnologia substituiu aquilo que Deus faz Deus continua sendo Deus e Ele é o mesmo de ontem é hoje e não vai mudar nunca se você olhar para a palavra de Deus e entender e buscar você vai encontrar pessoas na palavra de Deus que está vivendo ou viveu situações igual você está vivendo é que as vezes nós olhamos para a palavra de Deus e buscamos algumas pessoas embora tenha outras que só olhem assim ai a minha vida eu adoro ler livro de Jó ai como eu me identifico com aquele sofrimento ei vai ler a partir do capítulo 42 da parte final que ele recebeu tudo em dobro o seu sofrimento não é para sempre não existe uma resposta de Deus existe um milagre de Deus existe uma vitória de Deus para a tua vida que não vai ficar desse jeito comece a ler o fim da história também não importa onde você começou não importa onde você está importa é para onde você está indo você pode estar antes do mar vermelho ou já pode estar depois do muro de Jericó o seu destino é a terra prometida é uma bênção de Deus por completa não importa o que aconteceu no passado importa para onde você escolheu ir eu estou falando para alguém aqui que as vezes tem sido impedido por causa de sua ansiedade de continuar a sua caminhada com Deus porque tem algo que lhe acusa e lhe acusa sobre o passado lhe acusa por aquilo que eu e você cometemos de errado mas Deus nesta noite vem para nos dar uma direção que você pode todas as coisas porque a força não vem de você mesmo a força não vem de mim mesmo a força vem de Deus e nós precisamos romper e conquistar porque essa é a promessa de Deus comer e ter o melhor dessa terra muitas vezes encontramos pessoas que é um poço de pessimismo as vezes eu vou em algum lugar e eu eu nem me mento na conversa porque se eu abrir a minha boca é perigoso explodir as pessoas falam para outra olha minha vida está difícil difícil é a sua eu estou com uma dor no estômago a sua sangra a pessoa tem sabe gosta de falar que o problema dela é maior a sua bênção é maior do que qualquer outra bênção porque Deus é contigo nesta noite Deus está falando para você assim olha para de ficar olhando o mundo jaz no maligno você não vai encontrar felicidade e realizações na tua vida olhando o mundo olhando o mundo como o seu espelho o seu espelho é Deus o meu espelho é o Senhor não olhe para o mundo o mundo nos atrás para o amassal mas Deus nos leva para o lugar que a rocha de rocha que nos sustenta e nos fortalece Deus quer nos tirar disso eu estou falando isso porque tem pessoas que entrou aqui talvez nessa noite que estava olhando para o mundo e se sentindo a pior das pessoas mas Deus te deu vitória através da cruz tome posse dessa bênção a palavra de Deus continua nos ensinando 2 Coríntios capítulo 4 versículo 17 abra lá 2 Coríntios capítulo 4 versículo número 17 eu gosto muito de Paulo Paulo ele não andou fisicamente com Jesus mas ele foi um homem que teve um encontro com Jesus que mudou toda a trajetória da vida dele e nós precisamos ter esse encontro com Jesus não fisicamente somente mas principalmente espiritualmente porque fisicamente nos muda por fora espiritualmente nos muda por dentro e tem muita gente procurando mudança por fora quando Deus quer morar dentro de nós e nos mudar por dentro nos fazer uma nova pessoa uma forma nova de pensar uma forma nova de enxergar uma forma nova de falar Deus nos quer pegarmos quer nos pegarmos por dentro é por dentro que Deus quer nos pegar 2 Coríntios capítulo 4 versículo 17 e assim porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação a nossa momentânea aquilo que o mundo nos proporciona aquilo que o mundo permite acontecer com tribulação na nossa vida a palavra de Deus está dizendo que isso é uma coisa de momento isso não permanece isso não vai em frente 2 Coríntios 4 17 não permanece aquilo que o mundo faz é momentâneo quer ver uma coisa você sofreu um desaforo ontem você foi para a tua casa dormiu levantou de manhã aquilo não tem o mesmo efeito sobre a tua vida que teve quando você ouviu porque o efeito é momentâneo porque Deus renova a nossa vida todo dia toda manhã naquilo que ele tem como propósito quem vive pautado de passado tem um nome é museu antiquário você é uma pessoa renovada e restaurada em Cristo Jesus o velho homem já morreu o velho homem não existe mais ah pastor mas lá no mundo o mundo jaz no maligno ele não é exemplo para você o mundo não é exemplo para o cristão o céu é exemplo para o cristão a palavra de Deus é exemplo para o cristão cristão quer dizer pequenos cristos nós precisamos olhar para a palavra e começar a fazer dela uma receita de vivência todo dia não adianta ler um versículo e falar esse versículo seria bom para fulano não esse versículo é bom para mim é bom para você é para aquele que está lendo é para aquele que está ouvindo para ter uma mudança na vida nós precisamos disso e a nossa boca precisa ser boca de profeta as coisas não estão boas profetiza vai ficar boa em nome de Jesus vai mudar em nome de Jesus eu não aceito isso a fé é a certeza das coisas que eu não consigo ver ainda então declara olha para o problema e fala assim problema você está com os dias contados porque o meu Deus o meu Senhor vai mudar essa história seja a boca de Deus eu estou falando isso porque Deus me incomoda que tem pessoas que querem a benção de Deus mas impressa sua boca não há Deus a boca até fala mas o coração às vezes está cheio de coisas ruins de ódio de sentimento de dores de revolta não faça isso com você a palavra de Deus continua dizendo o versículo 18 não atentando nós para as coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas quer ver uma coisa meu irmão o ser humano mudando morando na cidade é um frustrado o tempo todo eu vou explicar às vezes fala assim pastor eu não sou talvez não seja na proporção que eu pensei aqui mas quando nós moramos na cidade a nossa admiração é por aquilo que o homem fez você passa em cima do viaduto você vai falar assim foi fulano de tal que fez você anda numa rua foi fulano de tal que fez está vendo essa placa foi fulano de tal que é o nome dele está vendo o nome do prédio aí está vendo nós esquecemos de Deus pega um dia fica descalço e vai andar numa grama no meio de um sítio vai procurar uma formiga vai falar assim você está aqui lá na cidade eu não te vejo vai olhar para as plantas vai olhar para aquilo que Deus criou vai olhar para aquilo que Deus fez porque a visão olhando para as coisas do mundo tem nos tirado a visão de Deus aquilo que o homem fez parece que é mais nobre mais importante mais valoroso valoroso do que Deus fez nós olhamos para o carro hoje tem carros aí que estaciona sozinho ei meu Deus do céu mas isso não é tudo isso é algo que Deus revelou o homem para ele fazer nós precisamos estar atrás do Deus que revela tudo isso a gente começa a valorizar ah se eu tivesse isso eu seria feliz irmão está tudo bem proposta de Deus é morada no céu proposta de Deus não é vida nessa terra nessa terra aqui é coisa momentânea ele diz aqui é momentâneo e as vezes meu irmão nós procuramos encontrar paz momentânea eu quero falar um pouco disso sobre coisas temporais eu quero explicar sobre coisas temporais e atemporais temporais é aquilo que é por um tempo atemporais que não tem tempo quando nós olhamos para uma situação e falamos assim ah agora estou em paz recebi o valor do pis ah fui lá na caixa passei meu cartão cidadão cuspiu verdinha azulzinha de monte isso vai acabar isso é temporal vai chegar uma hora que esse dinheiro não vai existir mais o que eu quero dizer é que aquilo que Deus tem nos proporcionado independe se você está bem se você está com saúde se você está preso se você está solto se você tem dinheiro se não tem dinheiro se tem família se tem casa se tem carro se não tem você é feliz porque Deus fez com que você encontrasse a felicidade é o mesmo que você vê uma pessoa andando no meio de escombros de uma tempestade e falou assim aqui passou uma tempestade e a pessoa está em paz é você ver Pedro prendido preso com quatro soldados e ele dormindo sono pesado a ponto do anjo chegar para ele e falar Pedro acorda aí eu quero te levar daqui é uma paz daquela de José que independente do que aconteceu com ele ele foi preso e ele estava lá fazendo o melhor trabalhando o melhor dentro da cadeia porque a paz dele não dependia da circunstância não dependia do dinheiro não dependeria do bem não dependeria de nada era dependência por completa de Deus quando eu busco a minha dependência por completo de Deus as coisas podem ajudar eu a ser mais feliz mas eu serei feliz se não as tiver sabe eu já ouvi já disse muitas vezes quando o dia que eu tiver algo eu disse assim o dia que eu tiver uma chácara eu vou ser feliz e nutri isso dentro de mim por muito tempo até que chegou um tempo atrás eu fui atrás para ver uma chácara para comprar aí como empreendedor eu fui analisar custos benefícios quanto que eu tinha que pagar mensalmente quanto que era uma atenção tinha que montar caseiro aí fui vendo imposto aí água luz eu falei assim olha com o dinheiro de um investimento cerca de 200 mil reais pagando um caseiro mais por baixo 2 mil reais para ele ficar lá mais a manutenção de piscina mais cortar não sei o que lá a ferramenta se eu pegasse só o salário dele por mês eu não precisaria gastar 200 mil reais peguei os 200 mil reais apliquei no investimento que me deu 2 mil por mês fiquei com capital sossegado e 2 mil para passear custo-benefício eu não preciso ter aquele bem para ser feliz eu posso ser feliz sem ele porque a minha felicidade não está apoiada em coisas materiais está apoiada em coisas espirituais a gente é infeliz meu irmão porque a gente fica esperando alguém nos fazer feliz e quando nós paramos para pensar e foi que Deus ministrou no meu coração que eu não vou achar felicidade em lugar nenhum a felicidade Deus na minha vida não está em lugar nenhum Deus através do Espírito Santo mora aqui dentro mora aí dentro o que eu preciso fazer é encontrar esse Deus que está dentro de mim que me dá paz Ele me dá tudo o que eu preciso e às vezes esse Deus não aparece sabe porquê que esse Deus às vezes não aparece porque Ele está encoberto pelos meus interesses eu tenho experimentado umas coisas tão diferentes eu quero dizer para você que o culto dessa noite o louvor dessa noite meu irmão poderia terminar no louvor poderia terminar na igreja cantando junto aqui tá bom adoração nós precisamos da palavra porque a palavra nos traz fé a palavra nos traz autoridade nós precisamos nos reunir como igreja porque a igreja é corpo do Senhor e é onde a cabeça se manifesta nós não precisamos de nada meu irmão nós somos completo Deus nos fez perfeito e Ele nos fez de uma forma para que Ele pudesse habitar dentro de nós nós somos templo do Espírito Santo de Deus e às vezes ficamos buscando Deus e um monte de lugar e não encontramos por que não encontramos porque Deus está dentro de nós Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui Deus está dentro de mim está dentro de você eu quero ter um encontro com Deus comece a tirar as coisas que você põe de interesse em cima que nós vamos achar Deus irmãos a joelha na beira da cama durante a madrugada e comece a falar Deus começa a tirar o entulho irmão o que não é de Deus é entulho atrapalha o que não é de Deus vai atrapalhar o nosso relacionamento com Ele Deus tem ministério no meu coração que aquilo que não me leva para perto dEle eu tenho que deixar aquilo que acontece com o filho que não faz com que o filho fica mais perto da família eu tenho que tirar aquilo que eu faço que não me leva na presença de Deus eu preciso tirar porque se não me está me levando na presença de Deus então está me levando para longe dEle amém o versículo 20 diz assim porque fostes comprado por preço agora pois glorificai a Deus no vosso corpo eu tenho que glorificar o meu corpo por si só o meu jeito de agir o meu jeito de vestir o meu jeito de falar o meu jeito de ver aquilo que eu ouço tudo que eu faço tem que glorificar o nome do Senhor tem que glorificar o nome do Senhor se você olha para alguém e aquilo faz com que os seus olhos é tirado do Senhor não está glorificando eu preciso glorificar o nome do Senhor isso é uma reflexão eu preciso olhar para a minha vida a minha vida é importante é Jesus desceu como rei e morreu como homem é importante a minha vida é mas por quem que ele morreu por mim e por você e ele falou vou fazer o homem a imagem e semelhança por que ele fez isso porque ele quer morar ele quer proximidade ele quer estar dentro de nós se isso aqui não estiver de acordo com aquilo que eu tenho aqui dentro está errado eu sou uma mentira eu sou falso sou aí produto falsificado a minha vida tem que refletir aquilo que eu sou com Deus se eu tenho relacionamento com Deus o relacionamento que eu vou ter são relacionamentos que tem aprovação de Deus se não tem o relacionamento da aprovação de Deus eu não estou tendo o relacionamento de Deus isso é em todas as áreas é profissional material espiritual é em todas as áreas como a lua nós somos nós não refletimos a nossa própria luz a luz que refletimos é a luz de Deus que reflete brilha brilha através de nós por isso que a palavra de Deus diz no Salmo 119 a palavra de Deus é lâmpada para o meu pé se a palavra de Deus é lâmpada para o meu pé eu tenho que estar iluminado eu tenho que estar com a palavra de Deus dentro de mim porque o meu caminho vai ser iluminado como o farol do carro sai pelas estradas durante a noite com o seu carro com a velocidade que você está acostumado a andar com o farol apagado se a palavra de Deus é lâmpada para o meu pé e eu não tenho tido a palavra de Deus na minha vida eu estou andando nas cegas eu estou andando nas trevas eu posso cair posso tropeçar e não saber nem o que aconteceu com a minha vida porque a única coisa que é lâmpada para o meu pé é a palavra de Deus a palavra de Deus continua nos motivando em João capítulo 16 versículo 33 a palavra de Deus diz e Ele sabe disso que às vezes em dado momento nós também nos desanimamos o próprio Jesus um dia chegou para os discípulos e falou assim meu irmão ore comigo vigia comigo e o pessoal não vigiava ele falou segunda vez eu estou vindo aqui vocês estão dormindo de novo vigia comigo então Jesus sabe o que é isso mas quando chega no versículo 33 do capítulo 16 João diz assim estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim se Jesus falou que nós vamos ter paz nele é a única paz que é eterna as outras são circunstanciais eu vou ter paz enquanto eu estou bem recebi o pis estou feliz gastou tudo paz circunstancial é paz de momento sou feliz quando estou na mesa na hora que tem que pagar no caixa sacar o plastiquinho para pagar a conta você ficou tudo isso circunstancial o único que nos dá a paz por completo é Jesus essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo o senhor está falando assim não desanima ele está contigo você também vai vencer não desanima olha você entrou aqui está desanimado você está sabe triste você não desanima o senhor é contigo eu não sei qual é o teu projeto eu não sei com aquilo que você tem apresentado a Deus mas eu quero dizer para você aquilo que você apresentou a Deus Deus não esqueceu o homem esquece o homem esquece até abandona mas Deus não esquece e não abandona o teu projeto está na mão daquele que pode fazer então confie tenha bom ânimo vai em frente que Deus é contigo em João capítulo 14 versículo 27 Jesus aqui mais uma vez deixo-vos a paz minha paz eu vos dou não a como o mundo dá não se turbe o vosso coração nem se atemorize ele está falando assim o mundo vai te dar paz vai te dar alegria vai te dar momentos mas não é igual eu te dou não é igual eu te dou Deus está dizendo que a paz que nós procuramos em um monte de lugar às vezes no shopping nós procuramos paz nós procuramos paz no OLX nós procuramos paz no Mercado Livre nós procuramos paz no Facebook nós procuramos paz nas redes sociais esta paz que você procura não vai te satisfazer por muito tempo vai ser momentânea você vai precisar da paz que vem de Deus que é sede é acima é mais do que a gente pode pensar é essa é o que Deus tem preparado pra mim e pra você não é momentânea e nem circunstancial não é uma paz que você perde amanhã porque a palavra de Deus diz assim agindo Deus ninguém vai impedir e se Deus é contigo não tem quem seja contra você você e Deus eu e Deus somos maioria e somos invencível em Efésios capítulo 6 versículo 16 diz que o Senhor é o nosso escudo embraçando sempre o escudo da fé com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados de quem? do maligno aonde o maligno mora? no mundo porque o mundo jaz o maligno e o maligno porque que ele vai tacar seta maligna em mim e você? porque ele não está dentro de nós porque se ele estivesse dentro de nós sabe quem ele ia tacar seta? nele mesmo e ninguém você põe o dedo assim vou ver se queima põe no fogo não faz isso o inimigo só vai tacar seta naquele que não é dele e se você está recebendo seta do maligno olha nesta noite a palavra de Deus está nos dando escudo de proteção e esse escudo não é eu que dou é o Deus quem dá o escudo o escudo da fé e para eu ter fé como que faz pastor? a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus se você ouve a palavra de Deus você tem a proteção o escudo te protege se você não ouve a palavra de Deus você pode estar desguarnecido pode estar vulnerável e Deus nesta noite quer te proteger então faça com que esta palavra levante fortaleça a tua fé porque esse é o propósito da palavra de Deus escudo da fé e eu quero falar um pouquinho do escudo da fé eu quero voltar só um pouquinho porque algumas pessoas às vezes tem tido como companhia pessoas que são medrosas ou você mesmo às vezes tem medo de alguma coisa eu quero dizer para você que lá no livro de juízes no capítulo 7 Gideão ele chamou ali um exército para lutar contra os malaquitas medianitas lutar contra os medianitas e ele selecionou uma grande quantidade de pessoas e Deus chegou para Gideão falou assim Gideão é muita gente que está aí eu preciso falar uma coisa para você e eu eu quero que as pessoas que são medrosas que tem medo eu quero que elas voltem nesse dia os medrosos 23 mil voltaram um exército ele lutou e venceu com 300 homens nós conhecemos a história mas naquele dia por causa do medo 23 mil voltaram por que que os 23 mil voltaram e eu estava orando a Deus eu falei Deus por que que os 23 mil voltaram porque uma pessoa com medo influencia um corajoso a ficar com medo uma pessoa que tem medo influencia um outro que tem medo pais corajosos os filhos olhando é corajoso e eu não quero ser corajoso de pular num trampolim não quero ser corajoso de pegar uma vaca não é isso que eu estou falando corajoso de ensinar para o filho que precisa lutar que é necessário ter coragem enfrentar o problema e muitas vezes nós somos covardes muitas vezes nós somos covardes porque pegamos o problema que Deus deu permitiu que nós tivéssemos e esse problema muitas vezes é o que vai nos levar ao crescimento o amadurecimento nós pegamos o problema e enterramos eles não resolvemos o problema a palavra de Deus nos diz que aquele que encobre a transgressão não prospera e tem vida que não prospera porque está com o seu pecado a sua transgressão encoberta a sua vida de acordo com a palavra de Deus não vai prosperar então converse com Deus e resolva esse problema não tenha medo encara a dificuldade você faz parte de um exército vitorioso cujo qual general é Jesus Cristo tome posse disso levante para vencer irmão quer ver uma coisa que eu vou falar para você fique em casa se você está levantando só para lutar não faça nada se você está se levantando só para lutar quando você levantar levante decimido com o desejo eu estou levantando para vencer porque eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus não deixe a dúvida não deixe a dúvida pairar no seu coração acho que vou conseguir o acho não procede de Deus o acho é meio termo com Deus é sim não não se entrou na briga entra para vencer se não vai entra para vencer o Deus o chamou pessoas que tem coragem ousado eu vou para cima em nome de Jesus o Senhor está comigo profetiza e vai Deus não tem simpatias por covardes seja corajoso seja ousado quero ler o último versículo para que nós venhamos colocar o final na mensagem dessa noite Isaías capítulo 43 versículo 2 Isaías capítulo 43 versículo de número 2 e eu refleti muito sobre essa passagem eu achei lindo maravilhoso a hora que Deus foi me dando sabe quando você sente a presença de Deus no lugar e eu quero que você sinta e saia daqui na presença de Deus em nome de Jesus eu aprendi com essa passagem bíblica que Deus vai nos livrar no problema Deus não vai nos livrar do problema mas ele vai fazer com que as coisas aconteçam no problema é no problema que o nome do Senhor vai ser glorificado você está com problema Deus vai te glorificar aí Deus vai ser glorificado aí é aí que você vai ter vitória é aí que as pessoas vão ver é aí que as pessoas vão notar que Deus é contigo olhando para esse versículo Isaías 43 2 quando passarem pelas águas eu serei contigo alguém falando assim passar pelas águas pastor eu não sei nadar em ah pastor ixi e se for 20 quilômetros de água igual ao mar vermelho você não sabe nadar ou Deus vai abrir o mar para você ou você vai andar por cima fique tranquilo o Deus que faz promessa para você não olha para o problema circunstância que o mundo tem Deus quando ele promete ele faz as coisas acontecer mesmo que está fora da nossa ótica deixa eu falar um negócio para você se eu esperar de Deus para que ele faça na minha vida do jeito que eu espero que ele faça ai Deus olha eu gostaria que o senhor fizesse assim deixa eu desenhar senhor deixa eu desenhar ó Deus eu queria Deus não vai fazer do jeito que a gente pensa sabe porquê porque ele não é homem ele é Deus ele age de uma forma que a gente não vai entender e se a gente entendesse ele deixaria de ser Deus quem seria Deus era nós Deus vai agir de um jeito na tua vida que você vai falar assim eu não estou entendendo mas eu sei que o senhor está no controle eu não estou entendendo mas eu sei que o senhor está me lhe chorando eu não estou entendendo mas eu sei que eu vou ter vitória é assim que Deus age ele está dizendo você vai passar pelas águas e eu serei contigo quando passarem pelos rios ele não te afundarão ele não vai te afundar Deus não vai abrir o rio para você ele vai falar você vai passar por aqui por cima você vai ver a minha glória você vai ver se andando passo por passo as coisas acontecendo você estende o passo no vazio e eu coloco o chão para você as coisas vão acontecendo irmão se você olhar para a palavra de Deus a transformação de água em vinho primeiro milagre de Jesus quando ele entregou o jarro para a pessoa era a água ela transformou no caminhar vai ler a palavra se você olhar para os cinco pães e dois peixes ele deu graça a Deus repartiu por ali dentro o cesto não estava cheio mas à medida que as pessoas foram pegando ele foi enchendo foi abastecendo lembra do azeite da viúva ela pegou uma vasilha pequenininha pegou um monte de vasilha foi despejando o azeite não acabou Deus é assim ele não vai agir pela nossa ótica ele não vai agir da forma que a gente pensa mas nós precisamos exercitar a fé e dizendo se eu começar Deus vai terminar o que eu preciso é começar comece para que Deus termine como que Deus vai terminar alguma coisa se nós não começamos se nós não agimos se nós não vamos em frente vai em frente e ele continua me dizendo quando passares pelo fogo não te queimarás quando eu li isso eu lembrei de Sadraque Mizarca de Nego ai não consegui sabe o rei nervoso como muitas vezes fica um nervoso o diabo fica nervoso com a gente a gente vem na igreja ouve a palavra de Deus a glória a Deus aleluia chega em casa a hora abençoa todo lugar e fala ai porque esse crente foi lá na igreja foi lá para se livrar de ti e ai jogou aqueles três Sadraque Mizarca de Nego dentro da fornalha e de repente o homem olha e fala assim ué nós jogamos três tem quatro lá é que o nosso Deus é Deus que vai nos surpreender lembra que falou que o fogo não queima não queima lá o fogo o fogo não deixou de ser fogo como o leão não deixou de ser leão lá na com Daniel mas Deus agiu de uma forma que o leão e nem o fogo foi prejudicial então não importa o que faça contra você Deus agindo isso não vai fazer mal a você não vai fazer mal a tua casa não vai fazer mal a tua família vai vir chuva vai vir problema vai vir fogo mas ele não vai te queimar e não vai te molhar e você não vai afundar Deus é Deus assim Deus é Deus desse jeito aleluia a palavra de Deus conclui pelo fogo e não te queimará nem chamas arderá em ti se você olhar para Sadrach Mizzaca Bidinego a única coisa que queimou é aquilo que o rei o mundo colocou nele eram as cordas aquilo que o amarrava Deus nessa noite está dizendo para você olha o que você procura não está aí no mundo mas Deus através do Espírito Santo já colocou dentro de nós eu quero que você comece a olhar para dentro de você mesmo e fala assim olha eu preciso encontrar esse Deus que mora em mim eu preciso encontrar essa paz que o Jesus falou que ele daria a paz eu preciso encontrar e aonde está essa paz aonde está esse Deus aqui dentro eu preciso encontrar dentro de mim eu preciso procurar esse Deus tirar os meus interesses de dentro de mim para tentar achar ele porque quando eu encontrar Deus irmãos deixa eu concluir dizendo algo para você eu ouvi de um pregador ele disse assim que quando ele chegar no céu ele ia perguntar para alguns homens lá e esse pastor ele disse que ia perguntar para Noé Noé como foi você receber uma palavra de direção de Deus construa uma arca e recebe a medida e só foi uma vez não pediu confirmação para ninguém você fez essa arca demorando aproximadamente 100 anos construindo essa arca como que é isso Noé e ele falou que ia sentar com outras pessoas e perguntar assim Salomão fala para mim como é ter uma casa com mil mulheres e a hora que eu ouvi isso eu fiquei pensando às vezes eu vou no carrinho você sabe o tamanho do carrinho do mercado aquele maior aquele maior sabe né eu empurro e o que está ali dá para alguns dias 20 dias né porque não está dando para muito né eu já vou que nem um amigo meu já vou com 50 e já gasto tudo aí eu fico imaginando Salomão indo no mercado com mil mulheres aí eles que iam perguntar para Salomão mas ele também sabe que ele entendia e acreditava que todos esses homens iam parar em volta dele e falar assim pastor explica para nós como é viver com Deus dentro de você porque todos esses homens Deus era por eles agora o nosso Deus é em nós Ele está aqui dentro como é viver desse jeito como é ter a paz como é ter o Deus como é ter a benção como é ter tudo dentro de nós Deus está aqui Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo acredita na trindade pois é está aí Ele está dentro de nós como é viver assim irmão se Deus vive dentro de nós eu tenho tudo que Deus pode fazer dentro de mim porque que não está acontecendo na minha vida porque que as coisas não estão acontecendo na minha casa na minha família sendo que Deus mora aqui Ele está todo o tempo olhando onde eu olho ouvindo o que eu ouvo Ele sabe tudo por que que não está acontecendo talvez você tenha uma resposta ah é porque meus interesses é porque 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 nós gastamos muito mais tempo nesse dia realizando os nossos gostos olhando a rede social fazendo tanta coisa e não investimos o tempo que seria necessário em Deus quero que a sua vida seja abençoada você que está me assistindo que a tua casa seja uma bênção e que Deus nos livre tudo que é chamado mal em nome de Jesus amém glória a Deus vamos aplaudir o Senhor aplausos